Segundo um dos guitarristas da banda, Ron Rudd, os Stones teriam passado alguns dias dentro do estúdio, gravando músicas originais e covers de blues. O guitarrista disse que a banda se surpreendeu ao ouvir novamente o material depois de meses da gravação. Kit Richards também conversou com a imprensa, mas preferiu manter o mistério. Vai sair um álbum, não posso dizer mais nada, minha boca é um túmulo, disse o velho Richards. A exposição sobre os Stones abre nesta terça ao público e pode ser vista até 4 de setembro na Galeria Sat, em Londres. A exposição sobre os Stones abre nesta terça ao público e pode ser vista até 4 de setembro na Galeria Sat, em Londres.